Sociopatas e psicopatas não têm sentimento. O River, ele matou mais de 40 mulheres. Prenderam o sujeito e na América tem essa questão de levar a vítima pro... Júri popular. Júri popular e as pessoas podem enfrentar. Deve morrer no inferno. A mulher tava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você. Te odio, você é um monstro. O único sentimento que eles boçavam era o desdém. Sabe a ironia? Aquele camarada que se fala... Chegou um senhor. O senhor tornou minha vida muito difícil. Eu sou um cristão. E o senhor tá me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu. Que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o senhor. Mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o senhor fez com a minha filha, eu perdoo o senhor. Sinta-se perdoado. You are forgiven. Naquele momento, ele chorou.